Cruzeiro de olho no volante do Vasco. Entenda o cenário. O jogador, formado no Internacional, esteve emprestado ao Vasco nesta temporada, e o clube carioca tem a opção de compra. O Cruzeiro está de olho no mercado neste fim de 2023, e um novo nome aparece na lista de possíveis reforços, o Pracedes, o volante que atuou pelo Vasco. No entanto, há um detalhe, o Pracedes, que pertence ao Red Bull Bragantino, está emprestado ao Vasco, mas o time paulista parece interessado apenas na venda do jogador. O Vasco tem a preferência de compra ao final do empréstimo, mas o valor é considerado alto, 5 milhões de euros, cerca de 27 milhões de reais. Apesar de um começo discreto no Vasco, Pracedes ganhou mais destaque com a chegada do técnico Ramon Dias. Aos 21 anos, ele participou de 21 jogos no Brasileirão, sendo titular em 18. Apesar do interesse do treinador em mantê-lo, o novo diretor de futebol do Vasco, Alexandre Matos, tenta negociar uma redução no valor pedido pelo Red Bull Bragantino. Porém, mesmo se os clubes não chegarem a um acordo, o Cruzeiro parece relutante em investir tanto dinheiro na contratação de Pracedes. A menos que o Red Bull Bragantino aceite um novo empréstimo, o que parece improvável. Acompanhe nosso canal de notícias do Cruzeiro. Link para se tornar membro na descrição.